Gabriela, é, essa sou eu, mas nem sempre fui essa Gabriela, essa que vocês estão vendo aí, mas Gabriela eu sempre fui, eu só precisei desabrochar, você deve estar se perguntando por quê, bom, eu sou uma mulher trans, uma mulher que transcendeu o gênero que foi atribuído a ela no momento em que ela nasceu, e isso não é e nunca foi uma escolha, nós nascemos assim, ser trans é uma condição de vida e não uma doença, eu tenho 27 anos, eu sou formada em artes cênicas, palestrante, influenciadora, modelo, performer e futura psicóloga, ser uma mulher trans é lidar constantemente com uma realidade bem difícil, nós matamos vários leões por dia, nesse país que mais mata mulheres trans no mundo, e em contrapartida é o país que mais objetifica mulheres trans, saber que a minha expectativa de vida nesse país é de apenas 35 anos me assusta, mas nós não temos outra opção a não ser lutar pela nossa existência, falar da transexualidade é falar da solidão dessas mulheres, mulheres como eu, o nosso corpo é visto como um fetiche, um pedaço de carne, e como diria uma grande diva brasileira em um triste da sua música, a carne mais barata do mercado é a carne negra, parafraseando essa diva eu digo, a carne mais barata do mercado é a carne negra e trans, e nós lutamos todos os dias para mudar essa realidade, mulheres trans sofrem com a falta de oportunidade no Brasil, isso porque essa falta de oportunidade para nós está em todos os âmbitos da sociedade, eu digo que existem diversos humanos, mas apenas alguns são humanizados, e essa humanização ainda não chegou em nossos corpos transcendentes é difícil lidar com tudo isso, pois queremos amar também minhas experiências em aplicativos de relacionamento sempre foram embasadas no sigilo, objetificação e sempre foram relações muito vazias, os homens me queriam, mas só se fosse no sigilo e por necessidade de receber afeto eu me colocava nessas situações vazias, mas esse ciclo vazio de migalhas de afeto foram me cansando, eu sempre deixei claro nos meus perfis que eu era sim uma mulher trans, mesmo sabendo que eu não tenho obrigação nenhuma de dizer a ninguém sobre a minha condição, mas eu acredito que nós juntos podemos mudar essa realidade Existem diversas formas de mudarmos a realidade de pessoas como eu nessas plataformas, e uma delas é simples, é a atitude da escuta, se permitam Tudo isso aconteceu ao longo da minha transição de gênero Eu era a Cinderela, mas ao contrário do conto, o príncipe nunca voltava no dia seguinte para me procurar Então eu tive que encontrar em mim mesma o meu amor próprio Nosso corpo é um templo, não podemos permitir que qualquer pessoa acesse esse lugar que é tão único e tão nosso Mas qual foi a verdadeira importância para mim de usar essas plataformas, esses aplicativos depois que eu me reencontrei? Depois que você toma posse de seu amor próprio, você aprende a escolher as situações das quais você vai vivenciar Você sai da zona passiva do relacionamento Você se valoriza E se valorizando, você aprende a não aceitar qualquer coisa Depois de todo esse caminhar, eu aprendi a me colocar em primeiro lugar E assim eu comecei a ter experiências incríveis nessas plataformas Eu tirei as minhas armaduras e me permiti conhecer pessoas legais que realmente me respeitavam pelo que eu era E todas as experiências me prepararam para viver hoje o amor na sua forma mais pura e genuína O amor a dois Oi, eu sou a Gabriela E nem sempre fui essa Gabriela Essa que vocês estão vendo Mas todos os dias eu me reconstruo uma Gabriela melhor